oi pessoal hoje eu vou gostar os meninos do meu malvado favorito do mcdonalds esse é o tom ele é de piástico e atrás aqui tem esse botão quando você aperta ele faz isso os olhos dele mexem esse é o Jerry ele digamos que é bem baixinho né tem esses olhinhos malucos e quando você põe assim no chão dá essa guarda aqui atrás e ele gira o cabelinho na verdade tudo esse é frio ele é do meu tamanho do tom de anos bem parecido você põe o pé fora e sobe esse é o Tsi ele é o maior brinquedo que tem de todos para perceber quando você gosta assim e quando você chacoalha ele assim ele faz esse barulho esse é o menino do mal ele na verdade não tem nome quando você sobe assim sai a língua de sobe esse é o menino do mal você vem aqui atrás puxa assim abre a boca e é bem legal que o cabelo dele pode ser piteado do jeito que você quiser então pessoal esse foi o meu vídeo dos meninos do mcdonalds do meu malvado favorito dois valeu falou e aí